O nosso assunto agora é a Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Iporando Oeste, que vai acontecer de 7 a 10 de setembro. Por isso, quem chega agora ao vivo com as informações pra gente é o nosso repórter Alexandre Madob. Boa tarde, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Tudo bem, Renata? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Ver Mais dessa sexta-feira. Pois é, é a Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Iporando Oeste, município que fica no extremo oeste do estado. Pra falar um pouquinho mais sobre essa feira, a gente recebe o prefeito Adélio Marques, também as soberanas que vão falar daqui a pouquinho. Prefeito, bem-vindo ao Ver Mais, bem-vindo à NDTV. Quantas pessoas vocês esperam nesses três dias de evento? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a esse espaço. Então, a expectativa é muito grande, né? A gente já fez feira lá com 30 mil habitantes, 30 mil pessoas assistindo. O município tem quase 10 mil habitantes. Mas pra essa feira aqui, a gente espera um público, talvez, até de 50 mil pessoas. É uma feira que reúne o comércio, a indústria, pra toda a família. Exato. É uma feira, é a décima edição dessa feira da FAIC. E nós temos exposição da indústria, do comércio, da prestação de serviços e também do agro, né? O nosso município é essencialmente agropecuário, né? A maioria da população ainda temos morando no nosso interior. Então, isso gera uma expectativa muito grande e a gente tem muita coisa boa pra mostrar em Iporã. Pra quem não sabe onde que fica... Vou pedir pro prefeito olhar um pouquinho pra câmera aqui. Pra onde fica o município de Iporã do Oeste? Próximo do quê, né, prefeito? E também queria que você convidasse toda a população aqui de Chapecó e da região pra participar desta festa que é a FAIC, né? Então, Iporã do Oeste, daqui a Iporã do Oeste, são 120 quilômetros indo aqui por Palmitos, né? Claro que por São Miguel, por Maravilha, um pouquinho mais longe. Mas a gente fica entre... Na 163, ela corta o nosso município pela cidade mesmo. De São Miguel a Iporã são 30 quilômetros, passando por descanso. E pra quem vier aqui por Palmitos, nós desmembramos de Mondaí. Então, o Mondaí é o nosso município mãe, é o nosso primeiro vizinho. E descendo mais ainda pro Rio Grande do Sul, é São João do Oeste e Itapiranga. Os dias pra acessar a feira, todos gratuitos? Todos. Pra acessar a feira, nenhum dia será cobrado ingresso, né? A única coisa que a gente tem, a única oportunidade que a gente... Ou não é uma oportunidade, né? A gente tá cobrando ingresso é no show de sábados à noite. Os shows de sábado à noite, então, serão cobrados diretamente pra acessar somente os shows. E quem é o show de sábado à noite? Sábado à noite, nós temos Cleiton e Camargo, Léo Bauer e MC... É o Chris Beach, eu acho, né? Eu tava olhando também a programação, antes não tem problema. Prefeito, então é uma oportunidade pra reunir toda a família. Então, e além disso, nós temos atrações pras crianças também, né? Nós temos... tem faicão, tem o turismo expondo, então tem muita coisa, tem uma boa gastronomia também, né? Que é importante e a gente precisa, porque afinal são quase quatro dias de feira, né? Sem dúvidas. Obrigado ao prefeito e a gente recebe aqui no Veramais também as soberanas, a rainha da FAIC, a Patrícia. Eu vou pedir pra dar um tchauzinho pra câmera. A Lorena, que é a primeira princesa da FAIC e a Yasmin, que é a segunda princesa. E elas têm um convite especial, começando pela Yasmin. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para fazer um convite muito especial para você. Nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, o nosso município de Purando Oeste espera você para prestigiar e fazer parte de mais uma história da 10ª FAIC 2023. Boa tarde a todos. Então, eu vim falar um pouco sobre o entretenimento. Teremos dois palcos, o palco central, que será do lado da Praça de Alimentação, que irá shows locais e regionais, e também das alunas das oficinas do Indasse. E teremos então o palco arena, que como o prefeito já falou, irá shows nacionais, regionais e internacionais. Boa tarde a todos. Quero convidá-los para acessarem o nosso site, efaic2023.com.br, e ficarem ligados no nosso Instagram. Arroba, FAIC 2023. E Purando Oeste, te espera. Tá certo. E elas fizeram questão de pegar o microfone, não tem nenhum problema para fazer esse convite maravilhoso para participar da Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Purando Oeste. De 7 a 10 de setembro, vai movimentar toda a região extremo oeste do estado. Renata, está convidado para participar da FAIC 2023. Eu volto ao estúdio. Muito bacana. Obrigada, tá, Alexandre?